Música Olá, no Pauta Especial de hoje nós vamos conversar sobre o resgate e preservação de animais marinhos porque é cada vez mais comum o registro de tartarugas e até golfinhos mortos no nosso litoral Vamos falar também sobre como o programa UFAL em defesa da vida e ainda vem promovendo atos de mobilização da sociedade acadêmica contra a escalada da violência em Alagoas Será que só a miséria e a exclusão social são as motivadoras da violência? Não sai daí, o Pauta Especial está começando agora Desde 2009 foram registrados no litoral de Alagoas, segundo o IMA mais de 200 encalhes de tartarugas e mais 30 encalhes de 16 espécies de mamíferos aquáticos Entre os fatores que contribuem para a morte de tantos animais pode-se destacar a ação do homem e a poluição Para falar e conversar sobre esse assunto, essa situação, está aqui com a gente o fundador do Instituto Biota, Bruno Stéfanes Bruno, esses animais comumente, eles teriam que passar nessa rota aqui, Brasil? Sim, para os animais não existe fronteira, então o oceano é um espaço comum a todos E nosso litoral tem oferta tanto de comida como também nós temos condições climáticas para reprodução No caso das tartarugas marinhas, temperatura adequada, faixa de areia extensa Então esses animais vêm para se reproduzir e se alimentar no nosso litoral comumente Isso é histórico, isso sempre foi assim? Com certeza, isso sempre foi assim, porém a gente tem um déficit de informação A partir da nossa fundação, você acabou de falar, em 2009 Nós começamos a mostrar mais isso para a população Isso se tornou mais evidente Então não é que esse número esteja aumentando Pode ser que isso seja realidade e a gente só esteja mostrando e tornando público agora Existe a intervenção do homem, isso é notório em todos os fatores Inclusive até nas pesquisas que vocês fazem Mas antes eu quero falar sobre mudança de rota por conta das marés Por conta das condições climáticas e intervenção de construção no mar Como cais e alguns equipamentos como clubes sociais, pias Isso pode mudar? Sim, isso está descrito no protocolo como um dos fatores de causa de encalhe de animal Que é a mudança drástica no ambiente Então se a mudança for por um fator natural que demora anos para se acontecer Eles podem se adaptar Mas uma construção você mesmo sabe que às vezes em tempo recorde Isso aí atrapalha todo o sistema de deslocação do animal E ele pode vir a encalhar sim por causa dessa mudança drástica no ambiente Quem teve a oportunidade de viver mais de 50 anos sabe que isso naturalmente a intervenção do homem Ela influencia, por exemplo, nos arrecifes Provas que se tem de que na Ponta Verde e Jatiuca os arrecifes foram destruídos pela população Isso também tem uma influência direta com os animais? Sim, como eu acabo de falar, eles já estavam acostumados com aquele ambiente E acaba não tendo a noção de desviar desses obstáculos provocados pelo homem Muitas vezes é um Recife que era superficial, raso E eles conseguiam passar e de repente se constrói um muro de concreto, de pedra Obstruindo completamente a passagem Isso leva o animal a encalhar Outro fator também são o uso excessivo daquela área Não só dentro da água, fora da água A gente está notando um crescimento ou diagnosticando um crescimento de desovas Nas áreas urbanas, como Ponta Verde, Jatiuca, desovas de tartaruga E a tartaruga sempre volta para desovar na mesma área onde ela nasceu Há 30, há 50 anos atrás Então essas tartarugas que nasceram aqui há 50 anos atrás Estão voltando para desovar e estão se deparando com uma parede de concreto Que é o nosso calçadão que vai quase até a linha de maré Então esses ovos, esses ninhos estão tendo que ser relocados Por esse avanço da população nesse território que em tese não deveria existir Esse fenômeno tem ocorrido na Jatiuca, por exemplo Isso, isso mesmo Agora, questão da poluição As línguas negras, famosas línguas negras Elas podem mudar toda a fauna E aí, ela mudando isso, pode mudar também toda a logística Que os peixes encontravam Que os animais mamíferos encontravam Um ambiente propício, como você já citou no início da entrevista Sim, essa poluição, que muitas vezes não é tão visual Porque ela é microscópica Uma língua negra não provoca tanto dano visual Como um monte de lixo material, né, sólido Mas ele é muito prejudicial Primeiro, existem doenças em tartaruga Que estão sendo diagnosticadas agora Que vêm de origem da poluição Que são as fibropapilomas São verrugas, né, que têm origem humana E estão sendo passadas agora para as tartarugas marinhas Isso está provocando muito encalhe A verruga em si não provoca a morte do animal Porém, se ela nascer em lugares específicos Como nadadeira, prejudicando a natação Os olhos prejudicando a visão O animal vem a encalhar por causa disso Sem falar que esse excesso de material orgânico Provoca, digamos assim, a falta de oxigenação na água Isso vai provocar também a morte de pequenos micro-organismos Que vão ser base para a cadeia alimentada E outros micro-organismos E, consequentemente, vai chegar até os grandes animais Digamos, tartarugas, golfinhos Que dependem daqueles pequenos organismos Para sobreviver, que é base alimentar para todos os outros A língua negra pode não ser visível aos animais Mas nós sentimos o cheiro E a gente enxerga aquela situação Mas o lixo sólido, a exemplo do que ocorre com o plástico Que leva 500 anos para a sua transformação Esse tipo de lixo já foi encontrado na boca e no estômago de tartarugas Que provoca a sua morte Mas é somente o saco plástico? E por que isso acontece? Não, não é somente o saco plástico Nós já achamos diversos tipos de material de origem humana Inclusive até inusitados Como teclas de computador A gente achou dentro de tartaruga Hastes flexíveis Nalhos, linha, pedaços de madeira Então a tartaruga, muitas vezes Ela não... Ah, por que a tartaruga está comendo isso? Sacolas plásticas e parecem com algas E muitas vezes Esse material que nem se parece tanto Está preso na alga Então quando ela vai se alimentar da alga Ela acaba ingerindo acidentalmente esse material A alga é digerida e isso não E isso vai obstruindo seu trato intestinal Que vai causando a morte lenta e dolorosa desse animal Muitas vezes por anos O animal vai definhando Como eles são répteis, eles aguentam muito Eles são muito resistentes Porém, ele vai ficar definhando até a morte Muitas vezes por anos Qual é a perspectiva de futuro para essa população? A gente está trabalhando agora muito indiretamente Não só com a causa focal No sentido de resgatar e reabilitar um animal Muitas vezes o animal chega tão debilitado Que a gente tem que avaliar E aí? Investir esforços no animal que está Fadado à morte Porque a gente não tem tecnologia Para fazer uma cirurgia no animal como esse Ou investir esses esforços em conservação O que seria? Trabalhar com desova Trabalhar com manejo reprodutivo Trabalhar em políticas públicas O Instituto Biota está muito voltado Para a política pública Agora A gente faz parte de dezenas de conselhos Conselho Municipal do Meio Ambiente Fomos convidados O Comitê agora de Formação Da Política Estadual de Resíduos Sólidos Nós também fomos convidados Para trabalhar estratégias Para reduzir isso Na sua origem Para que isso não chegue Nessa destinação final Ainda adequada que é o oceano Porque a maioria desse lixo Que está na praia Não foi gerado lá Ele foi gerado dentro da cidade E por meio de córregos e rios Chega até lá Então a gente tem que trabalhar A origem desse lixo Trabalhar com políticas públicas Que trabalhem Para evitar que esse lixo Chegue até lá Então a gente está voltado Muito para esse tipo de atividade E também para a conservação Desde 2011 Nós estamos trabalhando Com desova de tartaruga Que é o seguinte É trabalhar Para completar o ciclo Daquele animal Ou seja Em vez de a gente Focar esforços Para tratar um indivíduo Para tratar uma espécie A gente vai tentar Trabalhar a desova Porque em apenas uma desova A gente consegue fazer Com que nasça Mais de 100 filhotes E aí ele vai ter um valor Para a conservação Muito maior Do que a gente desperdiçar Desperdiçar no sentido De que a gente já não tem Recurso para fazer isso Não que o animal Seja descartável Mas que a gente tem que focar A gente já é uma ONG Que não tem ajuda financeira nenhuma Então a gente tem que traçar A estratégia Do que é mais efetivo E o que é mais efetivo Hoje é a gente trabalhar Com a conservação Do que com a remediação Mas a gente tem um problema Na mão Que é esse ataque Do homem ao animal Sem saber O que está fazendo Ou até com consciência Mas não sabe Dos resultados Algum órgão Algum instituto No Brasil Faz esse tipo De procedimento Do resgate Do animal Até uma cirurgia Sim Faz Mas isso implica Em muitos recursos Porque tem que ter Todo um ambiente Cirúrgico Tem todo um gasto Com equipe técnica Para você ter Uma pessoa à disposição Para fazer aquilo Todos nós Do Instituto Biota Somos voluntários Cada um tem seu emprego A parte do Instituto Biota Então fica difícil Exigir Que o profissional Se dedique àquilo Sem ter como remunerá-lo Ter como pagar as contas dele No Brasil Existe algum instituto Que faz isso? Sim Temos a Fundação Mamíferos Aquáticos Aqui em Segipe Que está trabalhando No procedimento De levantamento De dados De animais aquáticos O Tamar Tem alguns centros Que tem especialização Em fazer Reabilitação de animais Tem outros projetos Que foram financiados Agora São financiados Pela Petrobras Em todo o Brasil Que tem centros De reabilitação Sim Porém As diretrizes Do órgão máximo Que é o Tamar A gente tem que trabalhar Com conservação Porque a gente vai ter Um ganho muito maior Para repopular Esses animais No seu ambiente Todo mundo fala Tudo num papel lindo E não põe em prática Não tem nada Ao meu ver Porém É aquela coisa Às vezes Tentam se aplicar Uma lei Ou outra Mas isso vai muito Com a cara do indivíduo Que está sendo multado Então isso é muito complexo A gente sabe Que a gente vive Num país Principalmente Em Alagoas Que existe um corolenismo Muito forte Que existe a tal Da carteirada Muito forte Então é muito complicado Se aplicar a legislação A algumas personalidades Que são os principais Degradantes da natureza Porque eles têm recursos Então eles têm Propriedades extensas Onde impede A nossa entrada Em alguns lugares Eles têm Quase ciclos Jipes Lanchas Que são potencialmente Degradantes Aquele ambiente Então eles usufruem disso Em áreas onde não pode Como a área de maré mesmo A linha de maré A linha de praia Então é muito complicado Combater esse tipo Esse público Como é que vocês trabalham? Você acabou de falar Que não tem remuneração Que não tem orçamento Mas vocês são cobrados Pela sociedade Desde a instalação Do projeto Com certeza Então muitas vezes A gente está Em casa dormindo O telefone toca Três horas de amanhã Dizem que tem Um cavalo morto No Benedito Bentes Eu não posso fazer nada A única coisa que eu posso Fazer como cidadão É repassar o número Dos responsáveis Então no nosso telefone A gente já tem o número De centro de controle De zoonose Das empresas de limpeza urbana Que são responsáveis Por fazer isso Número de emergência Para resgatar um gato No telhado Então a gente tem tudo isso Para tentar facilitar Porém muitas vezes A gente não é ouvido Quando um cidadão Nos liga em Maragogi No extremo do estado Querendo que eu vá lá Resolver um problema De um dono de bar Que está jogando lixo Na praia E eu tento explicar O que é a biota Que a gente é uma ONG Que a gente é feita Por popular Que nem ele Que se juntou Para fazer um trabalho Específico Na determinada área Porque a gente não tem Como abraçar tudo Até eu explicar tudo isso Eu já tenho escutado Muitos desaforos E muitas colombação Então daí em si A gente tenta trabalhar E tenta aproveitar Esse espaço Que a mídia nos dá Para tentar atingir O máximo de pessoas possível Com relação A nossa responsabilidade Com relação O que nós Se propusemos a fazer Se eu não tenho Ajuda financeira Para fazer algo Eu não tenho A obrigação de fazer Então mais A gente tenta fazer O que pode Se eu resgatar hoje Sem tartarugas Ótimo Eu resgatei Sem tartarugas Se eu resgatar Nenhuma Eu também não tenho A obrigação Porque eu não tenho Meta sem cumprir Porque eu não recebi Recurso para fazer aquilo É isso que eu sempre Tento esclarecer Para as pessoas Você vive de doações É doações Que 100% São nossas E os próprios associados Nós temos uma mensalidade Entre os 10 associados A biota Que é para manter Os custos básicos Da biota Então nós pagamos Para trabalhar Obrigado Bruno O Pauta Especial Vai para um rápido intervalo E no próximo bloco A gente conversa Sobre o programa UFAL Em defesa da vida Então saia daí O Pauta Especial Volta já E no próximo bloco O Pauta Especial O Pauta Especial O Pauta Especial O Pauta Especial